dia a dia news, notícia de última hora, notícia de última hora, preste muito bem atenção no que eu vou falar para os senhores, preste muito bem atenção, polêmica, 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 quem está na presença de Deus, quem está na presença de Deus, não tem tempo para olhar a vida do outro, quem está na presença de Deus, não tem tempo para olhar para a vida do outro, se você está olhando para a vida do outro, você não está na presença de Deus, porque Deus vai lhe usar para mudar você, para te revestir da nova personalidade, para que você tenha a incumbência e a missão maravilhosa que Deus vai lhe proporcionar para que você mude a vida do próximo, então se você está olhando para a vida do próximo, é porque você não está na presença de Deus, Deus, enxergou isso, conseguiu perceber? Tome nota!